pelos seus pecados e pelos seus pecados há uma promessa do Senhor, por quê? porque o Senhor estava vendo que o seu povo estava em sofrimento o Senhor estava vendo que o seu povo estava cativo mas a promessa veio e o Senhor olhando lá no céu não me glória, eu vou ali preparar um lugar para o meu povo aí o que é que o Senhor vai falar palavras que está encorajando os discípulos Ele vai dizer, não se dupe o vosso coração crê em mim, crê em Deus, crê também em mim na casa do meu pai há muitas moradas não fosse assim, eu não vos teria dito vou preparar alguns lugares eu quero um interno aqui amado, eu mando Jesus vai trazer este ânimo, esta coragem para os discípulos é dizer para eles, se eu não tivesse a certeza que eu fosse e preparar um lugar para vocês eu não estava dizendo isso para vocês eu não estava abrindo a minha boca e dizendo para vocês eu vou, mas eu vou preparar um lugar lá para vocês mas eu vou mandar também um consolador eu vou, eu tenho na mão que quando o Senhor vai dizer eu vou enviar um consolador que é o Espírito Santo de Deus eu vou enviar um Espírito que agora vai te consolar eu vou te levantar um Espírito agora vai te dar força e de sempre te lembrar da promessa que eu fiz eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu vou eu vou, eu vou, eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu vou que Deus desce hoje, no dia de hoje o Senhor está trazendo a minha memória e a sua memória a promessa que Ele fez para a sua vida é estar trazendo para mim e para você uma promessa que é qual quando nós estávamos na mão de Satanás quando nós estávamos fazendo a vontade do inimigo quando nós estávamos no Egito quando nós estávamos sendo escravizados por Satanás houve uma promessa eu vim para salvar eu vim para libertar eu vim para curar e ainda que esteja morto viverá mas a palavra do Senhor também vai dizer assim aquele que crê vai ver a glória aquele que crê em mim Ele está deixando bem claro Ele está deixando bem claro aqui na palavra o Senhor não está dizendo eu vou voltar e deixar o funcionador não o Senhor não está dizendo se você crê em mim Ele está deixando dessa forma se crer em ser em Deus e também crer em mim na minha casa há muitas foragens eu não estava dizendo isso para vocês que eu vou preparar um lugar para vocês mas isso é mediante que aquilo que eu creio que aquilo que eu acredito porque eu tenho que acreditar eu tenho que crer porque o Senhor não foi mas é só o Espírito Santo só na nossa vida que é só o Espírito que é bom vocês que estão aqui nesta noite ainda vocês aqui estão de pé passando pela fornalha passando pelas coras dos leões é porque há um Espírito sobre a sua vida há um Espírito que no momento da caqueta Ele diz vai em frente vai em frente porque Deus morreu e ele era a maçã era a maçã era a maçã ele deixou uma promessa amado ele está mostrando para nós que ele não foi padresto ele é pai e ele foi para ser uma morada para nós não é na cidade santa quando é onde nós estamos para dar glorificando e assaltando ele